O PT é culpado por várias coisas nesse país e eu posso provar. É culpa do PT que várias pessoas realizaram o sonho de ter a casa própria como Minha Casa Minha Vida. Por culpa do PT, várias pessoas conseguiram comer com dignidade e o país conseguiu sair do mapa da fome. Por culpa do PT, várias famílias puderam completar sua renda familiar com o Bolsa Família. Por culpa do PT, várias crianças puderam continuar na escola com o Bolsa Escola. Por culpa do PT, vários universitários puderam financiar seu estudo com fiéis ou ter o ensino superior totalmente gratuito com o ProUni ou conseguir bolsa no exterior, nas renomadas faculdades do mundo inteiro para completar seu estudo com Ciências Sem Fronteiras. Também é culpa do PT você ter a farmácia popular para você pegar seu remédio de diabetes, hipertensão totalmente grátis e ter desconto em vários medicamentos para várias doenças. Culpa do PT também você pegar seu celular se tiver uma emergência e ligar 192 e o SAMU atender. Também é culpa do PT o jovem poder ingressar no primeiro trabalho sem precisar de largar a escola com o jovem aprendiz. É culpa do PT também várias pessoas terem acesso à água com o programa Água para Todos e para a Energia também com o programa Luz para Todos. Culpa do PT a gente ter mais médicos no Brasil com o programa Mais Médicos. O PT também tem culpa de dar oportunidade para os atletas de viver do esporte com o programa Bolsa Atleta. Por culpa do PT, diminuiu a inflação, diminuiu os juros, diminuiu o desemprego e tirou 36 milhões de pessoas da miséria. E por culpa do PT, eu vou votar no PT novamente. E por culpa do PT, eu vou votar no PT, eu vou votar no PT.